Simbora de música Ih, esse não tem bolinha, hein, velho? Esse é mais difícil Essa música chama-se Falso Tchau E faz parte do meu primeiro disco autoral que chama-se A Vontade Essa música no disco tem a produção de ninguém mais que Paulo Calazans Vamos curtir comigo aí assim, ó Você me disse tchau, 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 tchau Mas não foi embora Você me disse tchau, 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 tchau O que será de mim agora? Você me disse tchau, 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 tchau Mas não foi embora Você me disse tchau, 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 tchau O que será de mim agora? Você se foi, mas ainda deixou muito de você e mim Bateu a porta e nem tudo passou Ainda não chegou o fim Disse adeus, bye bye Mas não me esqueceu Nosso amor é mais que tudo que aconteceu Você me disse tchau, 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 tchau Mas não foi embora Você me disse tchau, 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 tchau O que será de mim agora? Você me disse tchau, 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 tchau Mas não foi embora Você me disse tchau, 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 tchau O que será de mim agora? Sei que você também pensa em mim E já não vê a hora de bater na porta e me ver abrir Rolarmos pela sala fora Sentir o prazer Deixar correr a hora Tchau, 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 tchau Volta e para com essa história Eu vou contar com vocês aqui agora Eu vou contar com vocês aqui agora pra cantar esse refrão pra mim, tudo bem? É difícil? Não, né? Vamos lá, posso contar com vocês? Vem comigo, senhor Você me disse tchau, tchau, tchau Vamos lá Você me disse Vai mais forte, mais forte, mais forte, mais forte Você me disse Que lindo, velho Mas não foi embora Vocês? Tá ficando bonito Cantando e batendo palma agora Vamos lá Você me disse Mas não Você me disse Volta e para com essa história Você me disse Tchau, 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 tchau Mas não foi embora Você me disse Tchau, 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 tchau Volta e para com essa história Volte para com essa história Obrigado, coisa linda, valeu pelo carinho Legenda por Sônia Ruberti